sexta-feira, ao vivo no Facebook da TV Primeira, programa Mais Saúde, com Carla Palamone. Olá, boa tarde, vamos começar mais um programa aqui, Mais Saúde. Mais uma vez, agradeço aí o nosso entrevistado de hoje, o médico doutor Roberto Debski, que também é homeopata, e vem aí, não em primeira mão, porque foi lançado acho que semana passada essa campanha, né doutor? A campanha da homeopatia no auxílio ao tratamento da Covid-19. Boa tarde. Boa tarde, Carla, obrigado por mais esse convite. Essa campanha, ela já está acontecendo já há algum tempo, de maneira oficial foi lançada aproximadamente há uma ou duas semanas, e estamos aí trabalhando, né, para poder fazer com que ela funcione aí para o país inteiro. Sim, mandei lendo. Eu queria, doutora, há muito tempo, eu sempre falo, a gente já falou de constelação familiar, a gente sempre fala de outros assuntos, e nunca dá o meu patinho em si. Eu sou uma adepta desde criancinha, uso na minha família até hoje, com a minha filha, tenho excelentes resultados em absolutamente tudo, só que existe muita resistência ainda, diminuiu bastante, né, mas tem pessoas que ainda falam, não é aquela bolinha de água com açúcar. Eu fico tão chateada porque eu literalmente sei que é extremamente eficiente, eu acho sensacional, ela vai na causa. Enfim, eu sou muito adepta à homeopatia, então eu queria, por conta disso, até para as pessoas acreditarem, por ser um tratamento muito mais acessível, em termos financeiros, inclusive, né, que o senhor falasse um pouco dos benefícios da homeopatia, como ela funciona, por favor. Tá, bom, a homeopatia, eu achei que é importante frisar que ela, no Brasil e em alguns lugares do mundo, ela já é uma especialidade médica, no Brasil já desde a década de 80, né, então, o médico, para poder dizer, ah, eu sou médico homeopata, ele precisa ou ter feito residência médica em homeopatia, ou ter prestado a prova de título de especialista pela Associação Médica Brasileira e ter o título, para poder dizer que é homeopata, para escrever como homeopata, né. Então, isso é uma grande conquista. Eu estudo a homeopatia desde antes dela ser minha especialidade, já na década de 80, eu conheci a homeopatia no terceiro ano da Faculdade de Medicina, em 84. E aquilo, para mim, foi algo tão fantástico que eu já comecei a, eu já sabia, falei, não, essa vai ser a área de atuação que eu vou fazer quando eu me formar. Então, já desde a faculdade, me preparando, estudando, participando de congresso, né, e a homeopatia, ela tem uma peculiaridade que, embora ela seja uma especialidade médica, como você falou, muitos médicos ainda não conhecem. Então, muitos ainda ficam, assim, em dúvida, ou então não quer, não acredita, e falam, não acredito nisso, aquilo, como se fosse uma questão de crença. E não é. Não temos que acreditar ou desacreditar, né. A homeopatia tem diversos trabalhos que mostram a sua eficácia, que pesquisas, inclusive, em epidemias, como a gente vai poder falar também, agora na Covid, né. Mas a homeopatia já vem provando a sua eficácia nesses 220 anos em que ela existe. Se não fosse assim, você acha que alguma coisa que não funciona, duraria mais de 200, mais de dois séculos, em pleno século XXI, embora muitos queiram ainda desacreditar a homeopatia, né. E por que ela não é tão difundida? Por que ainda não se conhece a homeopatia? Porque ela trabalha num paradigma diferente. Ela trabalha de uma maneira diferente, tem uma visão de mundo diferente do que a medicina convencional, do que a alopatia. O Samuel Hahnemann, que foi o médico que criou a homeopatia, ele nasceu em 1755, morreu em 1843, com 88 anos. E lá pro começo dos 1800, investigando, fazendo pesquisas, porque a medicina daquela época era uma medicina que prejudicava muito os pacientes, que fazia muitas vezes muito mais mal do que bem. E, assim, não falo isso pra criticar, mas até hoje a gente sabe que uma das principais causas de morte no mundo, talvez, acho que a terceira causa de morte, chama-se iatrogenia, que é o resultado de tratamentos médicos, né, causando morte, causando problemas, ainda hoje, no século XXI, com uma medicina tão avançada como ela é, e realmente é. Mas o Hahnemann, ele se embasou pra criar a homeopatia em certas leis, leis da vida, né, não foi ele que criou a lei dos semelhantes. O Hipócrates, que é tido como pai da medicina, a gente, quando se forma na medicina, faz o juramento de Hipócrates até hoje, né, mas a única coisa que sobrou de Hipócrates foi o juramento, porque a visão de médico que Hipócrates tinha, a medicina convencional não segue, mas a homeopatia segue. O Hipócrates falava assim, antes de ver a doença, você precisa ver o doente, como é que a pessoa adoeceu, e não somente qual é a doença dela, isso sim também, mas entender quem adoeceu, quem é essa pessoa, o que ela estava passando, como é que estava a vida dela, como é que estão os hábitos, o estilo de vida, o que ela faz, o que ela gosta. Então, para entender o adoecer e a cura possível, nós temos que olhar também para a pessoa como uma totalidade. Então, esse é um dos diferenciais da homeopatia. Isso também atrai muito a atenção das pessoas, porque no mundo de hoje, em que você muitas vezes passa numa consulta e eu recebo essa queixa, o médico nem olhou na minha cara, não teve tempo, porque tem muita gente para atender. A homeopatia é um atendimento diferente, você precisa conhecer a pessoa, perguntar sobre ela, quais são os seus gostos, como é que ela dorme, enfim. Tantas questões que você acaba conhecendo a pessoa e a pessoa sente que ela está sendo vista também. Isso também faz parte do tratamento homeopático. Então, a gente observa que com o tempo, quanto mais se combate, mais a homeopatia também cresce. E nessa campanha da Covid, a gente está podendo constatar isso também. Como foi feito esse estudo? Como foi feita essa campanha? Ela já apresenta alguns resultados. Na verdade, eu pesquisei um pouquinho, eu sei que a homeopatia foi usada, inclusive, quando teve a gripe espanhola, entre outras ocasiões que tiveram doenças gravíssimas. E li também que a mídia internacional atribuiu à homeopatia a cura do rei Charles. A família real disse que é muito adepta à homeopatia. Achei incrível. É verdade. É verdade. Quem sabe por isso que a rainha até hoje está viva, né? Ela não morre nunca, né? Tem muita saúde ela. Acho que ela é adepta à homeopatia também. Verdade. A gente sabe. Ela trabalha no fortalecimento da imunidade. É no antes também, né? As pessoas precisam saber disso. É, sim. A homeopatia, ela busca fazer com que nós consigamos utilizar todos os nossos recursos de homeostase, de equilíbrio. A imunidade também faz parte desses recursos, né? Dessa homeostase. E, como você mesma falou, a homeopatia, desde o tempo do Hahnemann, ele já utilizou na epidemia de cólera. Naqueles tempos, antigamente, 200 anos atrás, 20 e poucos, não tinha remédio. Não tinha antibiótico. As pessoas tinham uma infecção, muita gente morria de pneumonia. Até hoje ainda morre também. Mas naquele tempo era muito pior, porque não tinha remédios que atacassem o problema. E a homeopatia teve sempre o seu efeito positivo nas pandemias, nas epidemias. Ela ajudou muito. Então, baseado nesse histórico, e mais recentemente na dengue também, a gente teve várias cidades do Brasil que utilizaram remédios homeopáticos. E o número de casos de dengue diminuiu, foi pequeno, foi menor. Então, isso fez, nesse momento, né, de grande desafio que ninguém esperava, né? Nesses poucos meses, a Associação Médica Homeopática Brasileira, o que muitos médicos já vinham fazendo individualmente, muitos homeopatas já trabalhando nisso, a Associação Médica Homeopática Brasileira resolveu fazer uma campanha nacional, em que os médicos e as farmácias parceiras se voluntariassem para trabalhar e conseguir medicar, ajudar as pessoas de uma maneira complementar, integrativa. A gente sempre fala isso, tem que utilizar isso muito bem. A homeopatia não vem para substituir nada, não vem para tomar o lugar de nenhuma especialidade, de nenhum tratamento. Ela vem para somar, ela vem para se integrar e vem para complementar vários outros tipos possíveis de tratamentos que estão sendo estudados, né? E essa campanha, o que a Associação Médica Homeopática Brasileira fez? Ela procurou se respaldar na Associação Médica Brasileira, se respaldar juridicamente, eticamente, né? Para que isso pudesse ser feito da maneira mais adequada, mais profissional possível. Então, até por isso mesmo que está demorando para deslanchar a campanha. Porque procuraram fazer uma plataforma informatizada, para que as pessoas pudessem se cadastrar. E essa plataforma teve problemas técnicos. Então, no início, essa campanha ainda está sendo feita de uma maneira manual, né? As pessoas entrando em contato com as farmácias, entrando em contato com os médicos e sendo tratadas. Então, como é que você escolhe um medicamento? Ah, então qual é o remédio que trata a COVID? Enfim, não é assim. Não é dessa maneira. Vamos explicar como é que isso funciona, né? A homeopatia, como a gente viu, que trata na totalidade, quando a gente tem uma epidemia, é um momento diferente. Uma epidemia, você não vai ficar olhando somente a outra pessoa na totalidade. Você também vai ter que ver as características da doença. Então, uma epidemia é uma doença que acomete muitas pessoas simultaneamente. Então, tem características específicas da doença. Então, a COVID tem muitos sintomas característicos. Quais são os principais? Tosse seca, dor de garganta, dor no corpo, prostração, cansaço intenso, falta de paladar, falta de olfato, coriza, né? A gente poderia dizer que esses sintomas são os da fase inicial da COVID-19. Se essa doença evoluir para fases mais graves, você vai ter aquela chamada tempestade inflamatória. Então, vários órgãos vão entrando em inflamação acentuada, afeta depois também a coagulação. Isso já, quando a doença evolui de uma maneira mais grave, que pode levar a pessoa para uma UTI, para um respirador, a tomar anticoagulantes, enfim. Então, a homeopatia pega esses sintomas da doença e estuda como cada pessoa vai, cada pessoa que adoecer vai ter aqueles sintomas. Então, se você tem, vai lá, 10, 15 sintomas principais de uma doença, nem todo mundo vai ter todos. Eu posso ter, de repente, toque, dor de garganta, coriza e prostração. Outra pessoa pode sentir muito fortemente a falta do olfato, do paladar, espirrar e ter dor de garganta. Então, outra pessoa pode ter outros sintomas. Então, você vê que cada pessoa vai responder da sua maneira. Então, a interação entre os sintomas da doença e como a pessoa sente aquela doença e desencadeia os sintomas, vai permitir aos homeopatas descobrir alguns medicamentos que têm essas características. E a gente chama isso de gênio epidêmico. É o nome que foi dado lá desde o tempo do Hahnemann. Gênio epidêmico seria o medicamento, ou alguns poucos medicamentos que possuem características específicas dessa doença cuja epidemia está acontecendo. Então, nós temos, basicamente, cinco, sete medicamentos que são os mais possivelmente indicados para a pandemia, para a doença COVID-19. E quando a gente tem alguém que está doente, com sintomas ou iniciais, ou um pouco mais avançados, nós vamos estudar nessa pessoa quais os sintomas que ela tem, como é que ela desenvolveu a COVID, porque a COVID dela é diferente da COVID de outra pessoa que, às vezes, está do lado dela no leito. E aí a gente vai achar o medicamento mais indicado que cubra a totalidade ou a maior parte dos sintomas, tanto da doença como dessa pessoa que adoeceu. E ministrando esse remédio, o resultado tem que ser rápido. Ah, mas a homeopatia não é lenta? Não. A homeopatia não é lenta. Isso é um mito. A homeopatia atua rapidamente nos casos agudos. Mas nos casos crônicos, doenças crônicas, muitas vezes ela é lenta porque qualquer tratamento seria lento, já que a pessoa desenvolveu aquilo durante muito tempo, muitos anos para adoecer. Num caso agudo, de uma pandemia, de uma doença infecciosa aguda, a homeopatia precisa agir rápido. Se ela não funcionar rapidamente, é porque provavelmente o médico não conseguiu acertar o medicamento mais indicado ou ainda não chegou na dose mais adequada. E aí nós precisamos ajustar a dose ou ajustar o medicamento para que ele venha a fazer efeito. Então esse gene epidêmico é o que nós estudamos e vamos dar quando a pessoa adoeceu. E também ele é feito da seguinte maneira, preventivamente. Então muitas pessoas falam mas não dá para tomar o remédio. para ver se a gente adoece menos. Dá. Nós não podemos dizer não é vacina. A homeopatia não é vacina. E a homeopatia, então eu tomo a homeopatia, não vou mais cuidar da higiene, da máscara, nada disso. Você vai continuar cuidando com o isolamento social, com a máscara, com a etiqueta respiratória, com a higiene das mãos. Tudo continua sendo feito da mesma maneira, com o mesmo cuidado de antes. e a homeopatia vai vir a ser um recurso a mais que nós podemos utilizar. Chegando nesses medicamentos principais que tem a característica da doença, cada grupo de médicos, cada localidade vai escolher um ou outro daqueles medicamentos mais indicados para dar para as pessoas e depois observar se realmente vai fazer um efeito de prevenção. E aí, claro, que a gente vai catalogar os dados, a gente vai cadastrar as pessoas, como está sendo feita, para depois fazer uma pesquisa e verificar. Não, realmente diminui os casos, realmente as pessoas adoeceram menos ou não. Então, tudo isso também tem a finalidade da gente poder comprovar o efeito da homeopatia nesse momento, nessa pandemia. Eu recebi, na verdade, eu sempre levei a minha filha em pediatra que trata com homeopatia também. E sempre, vamos supor, no inverno, sempre a gente costuma tomar uma já como prevenção mesmo das gripes, dos resfriados. E agora, na Covid, também tinha lá uma receitinha para evitar as gripes e resfriados diferentes e a potência também diferente. As pessoas, elas têm o costume de se automedicar com remédio, alopático mesmo, e com a homeopatia. Só que não dá, porque ela é muito individualizada e tem a questão da potência também, do tempo de tomar, não é, doutor? Exatamente. A gente não indica, aliás, a gente contraindica a automedicação sempre, com alopatia, com homeopatia, com qualquer tipo de tratamento. Não é legal você fazer uma automedicação. assim, um cuidado básico, sei lá, eu estou com uma dorzinha muscular ou com uma sobrinha, você tomar ou não, você não vai precisar qualquer coisa sair correndo para um pronto-socorro, é óbvio. Mas quando você percebe que aquilo já não é um caso simples, básico, já tem que ter um cuidado, não se automedique. Procure o seu médico, procure uma unidade de saúde, um pronto-atendimento, enfim, para poder ter uma orientação adequada. E com a homeopatia é a mesma coisa, como você falou, a pessoa não sabe. Primeiro, se a gente descobriu que existem, sei lá, cinco principais, cinco medicamentos para a COVID-19, ah, eu vou escolher um. Não, não é loteria. Como é que você vai fazer? Não é? Os médicos estão estudando isso. Ah, e qual dose que eu vou tomar? Qual a repetição? Qual o padrão de tomada? Isso tudo tem que ser orientado pelo médico ou até na farmácia, né? Quando a gente fala em profilaxia, em prevenção, as pessoas estão indo nas farmácias e já estão voluntariando-se junto nessa campanha da homeopatia pela MHB. Tem várias farmácias em várias localidades que podem orientar os pacientes, mostrar qual a lista dos médicos que estão sendo voluntários também. Nós temos aí mais de 600 médicos voluntários no Brasil todo. Aqui na Baixada Santista nós somos, se não me engano, sete médicos voluntários nessa campanha. então precisa ter sim uma orientação para que a pessoa possa fazer da maneira adequada. Você vai falar não, a homeopatia não funciona. Não é que a homeopatia não funcione. Às vezes a pessoa não fez da maneira correta e aí qualquer tratamento que você faça fora da maneira correta não vai funcionar mesmo. Às vezes as pessoas têm um pouco de, não sei se essa palavra adequada, mas é preguiça às vezes da homeopatia porque assim, tem ocasiões que a gente tem que dar de 10 em 10 minutos, de meia e meia hora. Então tem toda essa questão de tempo também, de potência, como o senhor falou, que faz total diferença, né, doutor? Mas todas as pessoas podem usar a homeopatia? Existe alguma contraindicação para a homeopatia ou algum efeito colateral? Não, não existe contraindicação para a homeopatia. Quando a pessoa é avaliada por um profissional competente, ela vai receber sua medicação é assim, mas a homeopatia ela pode ser usada de várias maneiras, como eu já falei, a homeopatia ela pode ser usada isoladamente, somente a homeopatia, ela pode precisar ser utilizada com outros tratamentos de maneira complementar, tanto que hoje a gente não fala mais como você falava antigamente, a homeopatia é alternativa, a medicina é alternativa, não existe medicina alternativa, alternativa, medicina é medicina, mas você tem vários recursos dentro da medicina, você tem remédios alopáticos, você tem remédios homeopáticos, tem cirurgias, tem outros tratamentos que podem ser utilizados isoladamente ou complementarmente, então não é mais alternativo, a gente fala que são práticas integrativas e complementares, inclusive são as PICs, práticas integrativas e complementares que foram criadas pelo Ministério da Saúde, foram aprovadas, existem 29 PICs hoje, e a homeopatia é uma dessas 29, e aliás, a homeopatia e a acupuntura são as duas únicas das 29 que são especialidades médicas, elas já existem, utilizadas no SUS, claro que cada, de maneira assim, ainda incipiente, em alguns locais você tem algumas práticas usadas, outras, outras, e tem lugares que ainda não estão utilizando nenhuma das práticas integrativas, mas a homeopatia pode sim e deve ser avaliada como uma prática que vai complementar e integrar-se a outros tratamentos sempre em benefício do paciente. Sim. Doutor, quem quiser procurar um auxílio, conhecer aí, participar dessa campanha como paciente, o senhor falou que tem os médicos voluntários, o senhor também falou que basta ir na farmácia, mas existe alguma outra forma de procurar, é gratuito, como funciona? Sim, tem uma campanha voluntária, nós médicos estamos trabalhando voluntariamente, doando algumas horas do nosso tempo para participar dessa campanha, para orientar os pacientes quando apresentam sintomas, quando os pacientes estão na fazenda de prevenção, eles passam direto pelas farmácias, que estão sendo voluntárias também, não há custo para o tratamento médico, as farmácias fizeram uma avaliação de um valor praticamente de custo dos medicamentos, como eupáticos indicados. Já é um medicamento mais em conta também, né, tem isso de bom, né? Sim, o meu patia já é um medicamento que não tem um alto custo, né? E nessa campanha as farmácias, dando a sua participação, sua ajuda, reduziram o valor do medicamento e do kit daqueles cinco medicamentos principais, que às vezes é interessante você ter um kit, de repente você precisa tomar algo à noite, ou precisa tomar algo no fim de semana, que não tem uma farmácia aberta, né? Então, assim, tem o site, é bacana divulgar, que tem o site que está no centro dessa campanha, que é o www.homeopatianacovid.com.br homeopatianacovid.com.br Então, lá tem várias informações, a pessoa pode se cadastrar como paciente, tem o Fale Conosco, né? E aí, aos poucos, a plataforma oficial vai sendo colocada em ação e aí as pessoas vão poder se cadastrar. Por enquanto, isso não está acontecendo, elas mandam mensagem, vão ser orientadas a procurar uma das farmácias de referência da campanha na sua região e aí as farmácias também vão indicar os médicos que estão participando como voluntários. Isso quando a pessoa já tem o sintoma. Quando ela não tem, está fazendo só para prevenção, ela faz também o cadastro na própria farmácia, a farmácia indica a maneira de tomada de acordo com o medicamento que for escolhido pelos profissionais, pelos médicos naquela região que ela participa, que ela pertence. Entendi. Os assintomáticos, eles também podem procurar, na verdade, quando a pessoa está assintomática, ela nem sabe se ela está ou não, né? Ela acredita até que não esteja, mas pode procurar do mesmo jeito e quem está assistindo agora ou vai ver porque fica aí no Facebook, pode procurar até como prevenção, né, doutor? Sim, sim. É como eu falei, né? A homeopatia fala assim, ah, eu garanto que vai funcionar, então você pode não fazer mais nada. Não, nada disso. A gente busca, sim, um medicamento que possa atuar como prevenção e nós vamos pesquisar isso, né, depois, o efeito desse medicamento, quantas pessoas tomaram e realmente não adoeceram, aquelas que tomaram se adoeceram, de que forma foi, foi leve, foi moderada, foi grave. Então, tudo isso vai ser todos esses dados, a gente vai alimentar um banco de dados, inclusive, para fazer esse serviço para demonstrar o efeito da homeopatia, além de ajudar as pessoas para que a homeopatia fique mais forte também, né, e que ela possa comprovar o seu efeito num momento tão delicado, tão grave como esse que a gente vem passando. Ela se coloca como um recurso a mais para a população, para ajudar nesse momento gravíssimo, nesse momento imprescindível, esse momento de transformação que a gente está passando no planeta todo. Sim, uma curiosidade minha até, de Leiga, apesar de ser adepta muito danos, não existe efeito colateral nem super dosagem de homeopatia, ou pode acontecer? Pode acontecer o seguinte, pode completar. Já ouvi também uma pessoa falar assim, ah, às vezes a homeopatia você toma, eu não estava com aquilo, vamos supor, um resfriado e eu fiquei com sintomas de resfriado. Então, como a homeopatia ela é uma medicina do semelhante, quando você dá o medicamento, ele tem uma característica semelhante à doença, então você começa a administrar, às vezes a pessoa pode até sentir que deu uma leve pioradinha no começo, mas não é nada grave, nada que assuste, e isso é sinal inclusive que o medicamento está agindo e aí depois ele começa a diminuir os sintomas. Agora, tem efeitos adversos? A homeopatia não é um remédio químico que vai causar uma sobrecarga ou algum efeito semelhante quando você dá uma super dosagem ou toma um remédio alopático de maneira equivocada, não. Mas existem maneiras adequadas de tomar, muitas vezes você toma doses repetidas quando é para tomar doses individuais, enfim, ele pode não fazer o efeito esperado ou também encadear algum outro tipo de sintoma que será temporário, que será finito e sempre pequeno, geralmente muito pequeno, mas tem que ter a indicação adequada do profissional para que isso não aconteça. Então, a homeopatia tem sim o seu efeito, é claro, porque senão não serviria como um medicamento. Então, tudo que tem um efeito terapêutico tem que ser dado de uma maneira correta, adequada, porque senão pode trazer algum efeito inesperado que não era aquele que a gente desejava. Por isso, não se automedicar. Mas jamais comparado aos efeitos alopáticos, não é, doutor? Não, com certeza não. É infinitamente melhor. Tem mais alguma coisa, porque já passou o tempo, por incrível que pareça, passa tão rapidinho, o senhor acha importante considerar e passar para as pessoas nesse momento? Eu acho importante que as pessoas façam o seu cadastro no site homeopatianacovid.com.br, que elas vão até as farmácias, que elas busquem, de repente, tomar esse medicamento que a gente está acreditando e vamos pesquisar isso, se ele faz realmente essa prevenção que a gente acredita que faz, né? É importante dizer assim, reforçar, é um tratamento complementar integrativo e a gente não tem outro tipo de tratamento preventivo, não existe vacina ainda, né? Não existe um protocolo de medicamento que você tome preventivamente nenhum. Aliás, não existe nenhum medicamento ainda que você tome quando a pessoa já está doente que você diga, não, esse remédio está fazendo efeito. Tanto que já foram pesquisados vários, a gente acompanha, né? Todas as notícias desse, daquele medicamento, não existe ainda um protocolo que fala, não, esse é o protocolo correto para a COVID-19. Então, por que não você associar a homeopatia a essa busca de tratamento, sabendo que vai ter que continuar com todos os cuidados de higiene, de etiqueta respiratória, de isolamento, de macra, tudo isso. Vai precisar usar algum medicamento convencional, alopático? Não tem problema. Utilize, de acordo com o que o seu médico orientar, e utilize também a homeopatia, porque ela pode vir a ser um recurso, como vem sendo comprovado historicamente que ela é, que ela vem sendo nesses mais de 200 anos, um recurso de ajuda, né? Que tem sim um efeito de profilaxia, de prevenção, tem sim um efeito curativo, e tem o seu espaço de maneira complementar e integrada. Não é questão de acreditar ou não acreditar, faça, e você vai ter os resultados. O que eu acho maravilhoso na homeopatia também é que ela trata também da emoção. ela não trata só realmente das doenças, ela trata da emoção, que eu acho que hoje em dia, na verdade, acho que geralmente os doenças, quando é vírus ou bactéria, elas vêm primeiro por causa de uma emoção, né, doutor? E até isso, a homeopatia trabalha. Eu acredito que nós somos, acredito assim, o constato, basta olhar, nós somos um ser integrado, corpo, mente, energia, emoção, espírito, nós somos um ser, uma estrutura integrada, inclusive sistemicamente, o nosso sistema familiar. Então, tudo que acontece nos afeta e nós afetamos também a totalidade, né? É interessante você falar isso, porque, como eu disse, existem alguns medicamentos que a gente pode escolher e, por exemplo, tem pessoas que têm covid, como tem pessoas que têm outras doenças, que, por exemplo, elas ficam muito agitadas, então tem gente que tem covid que não para, quem quieta, vai para lá, vai para cá, na cama não para quieta, sente frio, sente calor, outras ficam depressivas, ficam amuadas, outras têm medo, então você fala, poxa, mas é a mesma doença, mas em cada pessoa ela age de uma maneira diferente, então o emocional também ajuda a discriminar qual é o tipo de medicamento que ela vai tomar. Por isso que a gente fala que o médico é que vai saber fazer essa escolha de acordo com a totalidade dos sintomas, os sintomas da doença, os sintomas gerais, os sintomas particulares, os sintomas mentais, os sintomas estranhos, né, ah, mas que sintomas estranhos? De repente a pessoa tem uma doença e ela sente que ela antes era sempre comunicativa, ela fica a mão aberta, fica quieta, é um sintoma estranho para aquela pessoa. Ou então, gente que tem vontade, sei lá, você está com todo, é com febre e sentindo vontade de se cobrir, é um sintoma estranho, diferente, e a homeopatia leva em conta tudo isso, a individualidade, a particularidade, e aí a gente vai poder escolher um remédio que vai atuar de uma maneira de dentro para fora e ajudar essa pessoa nesse processo dessa doença. Sim, é maravilhoso. Eu sou prova viva de que é, existem efeitos praticamente instantâneos, é impressionante, mas é verdade isso, para febre, inclusive, para tudo. Então, gente, procurem, se cuidem, mantenham aí o distanciamento, usem máscara, continuem fazendo isso e temos agora a homeopatia aí para ajudar. Doutor, muito obrigada por mais uma vez de expor aí do seu tempo, do seu saber aqui para a gente. Eu que agradeço, Carla, pelo convite, é sempre importante usar os canais que a gente tem, como o seu canal que é tão conhecido para poder divulgar essa campanha, que é uma campanha a gente filiza voluntária, a gente está doando, né, o nosso tempo, que a gente sabe o efeito da homeopatia, porque a gente acredita que ela funciona, a gente sabe que ela funciona e poderá ajudar as pessoas nesse momento que toda ajuda é bem-vinda. Sim, muito obrigada, gente, uma boa tarde, uma boa semana para todo mundo. Até, vou encerrar. Tchau, tchau. Até. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.